Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Educação e da Ciência, Começo por citar o Sr. Presidente da República no seu discurso do 25 de Abril. Fornecer um retrato realista e positivo de Portugal é um objetivo nacional e para isso temos de recorrer à ficção, nem temos de criar uma imagem ilusória. E porquê? Volto a citar o Sr. Presidente. No domínio da ciência, por exemplo, nas últimas duas décadas, o número anual de diplomatos aumentou quatro vezes e o número de novos doutorados registrou um dos maiores crescimentos da Europa. E não se afirma, disse ainda o Sr. Presidente, que tal ocorreu porque impera nas nossas universidades uma maior facilidade do ensino. Pelo contrário, Portugal registrou na última década a segunda maior taxa de crescimento da produção científica de todos os países da União Europeia, o que atesta um reconhecimento internacional dos nossos investigadores. Fim de citação. Podemos discutir, certamente, se peca ou não por tardio este reconhecimento do progresso que o país fez nas áreas de educação e da ciência ao longo de uma década, que tantos, por pura cegueira partidária, diziam perdida. Mas todos sabemos que o reconhecimento agora feito pelo Sr. Presidente é um reconhecimento justo. O estudo PISA 2009, o relatório internacional que o atual Ministro da Educação, ainda em 2008, dizia, e passo a citar, ser o único instrumento viável para a avaliação do nosso sistema, provocou que nos últimos anos os alunos portugueses aprendessem mais e melhor, em leitura, em matemática, em ciências. E isto graças a um sistema educativo que, segundo o CDE, é o que melhor compensa as assimetrias socioeconómicas e, portanto, o que melhor promove a igualdade de oportunidades. Outros indicadores confirmam o progresso feito. Queda histórica do abandono escolar, de 45% em 2002 para 23,2% em 2011, redução da taxa de retenção no secundário, de 39,5% em 2011 para 18,9% em 2010, aumento de jovens matriculados no ensino secundário, de 280 mil em 2006 para 340 mil em 2010. Tudo isto é fruto do trabalho dos professores, das escolas, dos alunos e das famílias. Mas também das políticas que apostaram na valorização da escola pública, universalização do pré-escolar aos 5 anos, escola a tempo inteiro, combate ao insucesso escolar, estudo acompanhado, aulas de substituição, relançamento do ensino profissional, qualificação do parque escolar, plano tecnológico da educação, reforço da ação social. Este movimento foi complementado pelo programa Novas Oportunidades, onde mais de 1 milhão e 300 mil alunos se inscreveram para melhorar as suas qualificações, num programa tão odiado pela direita como elogiado pelas instituições internacionais. Se concentrarmos a nossa atenção no ensino superior e no sistema de ciência e tecnologia, os progressos são igualmente notáveis. Portugal atingiu em 2010 a média europeia com 35% dos jovens com 20 anos a frequentarem o ensino superior. O número de diplomados no ensino superior mais que duplicou entre 2000 e 2011, passando de 560 mil para 1 milhão e 200 mil. O investimento em investigação e desenvolvimento duplicou na última década, atingindo 1,7 do PIB. O número de investigadores ultrapassou a média europeia, multiplicaram-se os centros de excelência e as parcerias internacionais. Por tudo isto, a última década foi uma década ganha. Ganha para o acesso ao conhecimento e às qualificações, ganha para a igualdade de oportunidades, ganha para a escola pública, para a educação e para a ciência em Portugal. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é com a consciência tranquila do trabalho feito e com a autoridade moral de quem promoveu o progresso da educação e da ciência que o Partido Socialista está aqui hoje nesta Assembleia para dizer ao Governo que este progresso não pode parar. E para dizer mais, para dizer que é um erro, é um erro grave do Governo desinvestir na educação, é um erro grave do Governo desinvestir na ciência, é um erro muito grave, é um erro desastroso do Governo desistir das novas gerações e desistir do futuro. Senhor Ministro, já lá vão mais de 10 meses do Governo e a verdade é que na educação, no ensino superior e na ciência, este foi um tempo perdido e um tempo de graves e perigosos retrocessos. Já se percebeu que o Governo não precisa de implodir a 5 de Outubro para fazer progredir ou regredir a escola pública e para bloquear as políticas e as instituições. No ensino básico, multiplicam-se os sinais de retrocesso na escola a tempo inteiro, no enriquecimento curricular, no estudo acompanhado e na educação para as novas tecnologias. Em contrapartida, apenas para satisfazer um preconceito ideológico sobre a educação, o Governo faz regressar aos velhos exames no quarto ano e no sexto ano. Como se o problema do país fosse a falta de sucesso escolar nos primeiros ciclos do ensino básico. E como se não tivéssemos nada a aprender com os países mais desenvolvidos do mundo. E sabemos que nenhum país da OCDE, nenhum, tem estes exames nacionais que o Ministro Nuno Crato, na sua imensa sabedoria, resolveu agora inventar para as crianças portuguesas do quarto ano. Não foi melhor a revisão da estrutura curricular para o ensino básico e secundário, que mereceu um parecer absolutamente arrasador do Conselho Nacional de Educação. A qualificação do Parque Escolar está, em muitos casos, suspensa ou adiada. Está-se a andar para trás, também na diversificação da oferta formativa e até na recuperação de estudantes em risco. Por decisão ativa do Governo, pretende-se legitimar a segregação sistemática entre bons e maus alunos, generalizando perigosamente aquilo que devem ser soluções excepcionais para situações excepcionais. Mas onde o Governo comete, porventura, o maior de todos os erros, onde revela mais nitidamente o seu preconceito ideológico, é no escandaloso desmantelamento do programa Novas Oportunidades. Em campanha eleitoral, prometeram-se mais estudos de avaliação do programa, antes de quaisquer decisões. Mas nem essa promessa foi cumprida. Senhor Ministro, já lá vai o ano e onde é que está, afinal, o estudo de avaliação do programa Novas Oportunidades? Sim, onde é que está? Ninguém sabe onde está esse estudo, mas os formadores do programa Novas Oportunidades, esses nós sabemos bem onde estão. Estão na rua, foram despedidos. E estão nos números do desemprego que tanto surpreendem o Primeiro Ministro e que o Ministro das Finanças, coitado, diz que não consegue compreender. Mas sem avaliação, o Governo fechou dezenas e dezenas de centros Novas Oportunidades. E com isso, centenas de milhares de portugueses viram este Governo tirar das mãos o direito de uma nova oportunidade para um futuro melhor. Senhora Presidente, no Ensino Superior e na Investigação Científica as coisas não vão melhor. O Governo ataca a autonomia universitária e o normal funcionamento das instituições com a absurda lei dos compromissos e com a consequente paralisação dos projetos de investigação. Os reitores já tiveram de vir a público avisar que as instituições estão a ficar bloqueadas e que os prejuízos para o país serão enormes se nada for feito. Chegou-se assim a um ponto em que as universidades e centros de investigação científica, reitores, docentes e investigadores fazem ouvir a sua voz e imagine-se para pedir ao Governo e ao Ministro da Educação uma única coisa. Por favor, parem de atrapalhar. Parem de atrapalhar quem quer fazer alguma coisa. Deixem ao menos as instituições funcionar com normalidade para que possa continuar o progresso da educação e da ciência em Portugal. Será isto pedir demais, Sr. Ministro da Educação? De que é que o Governo está à espera para resolver o problema que criou e alterar esta incompetente e impraticável lei dos compromissos? É importante também que o Governo compreenda que o desinvestimento na ciência vai fazer desperdiçar muito do investimento que o país fez nos últimos anos. Quando chegam ao fim os contratos de 1.200 bolseiros na área da ciência e o Governo lança um programa com pouquíssimas vagas e que não permitirá absorver mais de 80 bolseiros, isso não é poupar. Isso é desperdiçar e é andar para trás. Por outro lado, os cortes brutais nas bolsas de estudo no ensino superior e os pagamentos em atraso na ação social-escolar em plena crise económica estão a gerar situações dramáticas com muitos estudantes a serem forçados a abandonar os seus estudos. E é preciso de uma vez por todas que o Governo faça alguma coisa para resolver este problema. Sr. Ministro, há um ano quando a direita era oposição e lhe convinha dizer mal do país, alguém inventou o slogan enganador da década perdida. A verdade, Sr. Ministro, é que o que levou 10 anos a construir na educação e na ciência em Portugal, o Governo tem vindo a destruir de forma sistemática nos últimos 10 meses. E é essa, e é esse, porventura, o erro estratégico maior deste Governo. Porque é da educação e da ciência que depende do nosso futuro. E mal vai o Governo, mal vai o país, quando o Ministério da Educação e da Ciência não tem nada a dizer sobre o futuro e, pelo contrário, partilha-se a doentia tentação de parar tudo e de andar para trás. Mas depois do progresso que o país fez para se aproximar das médias europeias, não há atitude política mais irresponsável do que desbaratar o trabalho feito. Que fique inteiramente claro, nós não queremos nem vamos aceitar que o país ande para trás. Porque é na educação e na ciência que se joga o futuro. E é também aí que se joga a igualdade de oportunidades. Por isso, sempre que o Sr. Ministro insistir e andar para trás na qualificação da escola pública, na valorização do ensino superior e no investimento em ciência, pode contar com o Partido Socialista para lhe fazer oposição. E para lhe dizer que o seu caminho é o caminho errado. Porque na educação e na ciência tem que ser outro o sentido da marcha. Na educação e na ciência não pode haver dúvidas. para a frente é que é o caminho. Disse. Obrigado.